Como desenvolver a inteligência emocional para melhorar relacionamentos? Desenvolver a inteligência emocional é uma habilidade importante para melhorar relacionamentos interpessoais. A inteligência emocional é a capacidade de identificar, compreender e gerenciar nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Aqui estão algumas maneiras de desenvolver a inteligência emocional e melhorar relacionamentos. Pratique a empatia. A empatia é a capacidade de entender os sentimentos e perspectivas dos outros. Ao praticar a empatia, você pode melhorar a comunicação e o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Para praticar a empatia, tente colocar-se no lugar da outra pessoa e entender seus sentimentos e perspectivas. Comunique-se com clareza. A comunicação clara é essencial para construir e manter relacionamentos saudáveis. Comunique suas emoções e pensamentos de maneira clara e objetiva, evitando assumir que a outra pessoa sabe o que você está pensando ou sentindo. Além disso, ouça ativamente o que a outra pessoa tem a dizer e tente entender sua perspectiva. Gerencie suas emoções. O gerenciamento emocional é uma parte importante da inteligência emocional. Quando você é capaz de gerenciar suas emoções de maneira saudável, pode evitar comportamentos impulsivos e reações exageradas que podem prejudicar seus relacionamentos. Pratique técnicas de relaxamento e mindfulness para ajudar a controlar suas emoções. Seja autêntico. Ser autêntico é importante para desenvolver relacionamentos genuínos e significativos. Não tente ser alguém que você não é para agradar os outros. Em vez disso, seja honesto e fiel a si mesmo em suas interações com os outros. Pratique a resolução de conflitos. Os conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento. Aprender a resolver conflitos de maneira eficaz pode ajudar a fortalecer o relacionamento. Pratique a escuta ativa e tente entender o ponto de vista da outra pessoa. Encontre soluções criativas e trabalhe juntos para alcançar um resultado mutuamente satisfatório. Reconheça as emoções dos outros. Reconhecer as emoções dos outros pode ajudar a construir empatia e confiança nos relacionamentos. Preste atenção aos sinais não verbais e verbais e tente entender como a outra pessoa está se sentindo. Isso pode ajudar a evitar mal-entendidos e conflitos. Desenvolva a autoconsciência. A autoconsciência é a chave para a inteligência emocional. Ao se tornar mais consciente de suas próprias emoções, pensamentos e comportamentos, você pode aprender a gerenciá-los de maneira mais eficaz e a entender como eles afetam os outros ao seu redor. Em conclusão, desenvolver a inteligência emocional pode melhorar significativamente seus relacionamentos interpessoais. Pratique a empatia, comunique-se com clareza, gerencie suas emoções, seja autêntico, resolva conflitos, reconheça as emoções dos outros e desenvolva a autoconsciência. Essas habilidades podem ajudá-lo a construir relacionamentos mais fortes e duradouros. Pratique a empatia, comunique-se com clareza, gerenciá-los de maneira mais eficaz.